Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom dia a todos Bom dia Vamos falar o Roberto Hein? Vamos falar o Roberto Bem gente Claro, o meu dia é um momento difícil Muito difícil mesmo, tá? E a verdade Não me dificilando de vocês, tá? Porque a coisa está assim Então assim Quem nos acompanha Quem nos acompanhou até hoje Então Já me perguntaram Muitos motivos Mas eu digo a vocês Que Existe razão Que a própria razão descanhece Tá? Então isso não é meu É de Branchu É um cara lá Não sei de onde aí Então gente É assim Pra mim é extremamente Doloroso Deixar de fazer isso Junto com vocês Tá? O APS somos todos nós Tá? Vendo aqui Inclusive chamei aqui Porque o APS não somos só Vocês Roberto Eu Fernando Márcia E Isabel Fiz contato Convidando Um pouco Porque eu consegui falar Dessa metade E o osso Fez Essas coisas Tá? Então o convite foi feito Porque eu acho que Tudo tem que partir De uma origem De uma coisa Tá? Então aqui nós estamos Com a primeira camisa Do APS Essa foi a segunda camisa Então nós estávamos realmente Iniciando O pedal Tá? Então Inclusive Essa camisa aqui Eu vi Uma Aqui Uma aqui perdida Que eu sei Que assim Elas só foram feitas Trinta unidades E não foram nem vendidas Então A origem do APS Já veio Desde cedo Sem fim lucrativo Aqui nós vamos Pra Conhecer Tá? Muita gente Tá do margem Porque outra pessoa Não assume Minha gente O APS Tem uma característica Diferente Tá? Então O APS Começa a trabalhar Na segunda-feira Quando ele termina O passeio Domingo Porque até a quarta-feira Nós temos que ter Um destino Catalogado Autorizado Sem lá o que for Quem aqui Visitou com a gente O farol de Olinda Pela manhã Que não é feita Essa visita Mas a marinha Concedeu Tá? A marinha concedeu A gente A fazer A visitar O farol de Olinda Pela manhã Então tem Inúmeros outros Tá? Eu ia preparar aqui Mas nós temos aqui Certificado da marinha Certificado do hospital do câncer Isso aí Minha gente Isso aí É de uma Por isso que eu digo Que é pra sempre Então é por isso que eu digo Daqui A minha origem A nossa origem Do OPS Que aí Como já tira Cada lá Vamos à noite Nós teríamos cada lá Do outro dia E foi criado Quatro bicicletas Pra vocês terem uma ideia Nosso primeiro passeio Assim de arrombar Pra longe A gente não tinha Essa coragem Que hoje Nós desenvolvemos Nós alugamos Cinco combis Pra vocês terem uma ideia Só pra vocês terem uma ideia Da determinação De a criatividade do grupo Nós contratamos Cinco combis Foi tirado o banco Do meio da combi E cabiam exatamente Cinco bicicletas E cinco ciclistas E a gente saiu daqui Fez uma Combiata aqui E fomos pra Reserva Ecológica De Caetés Lá em Caetés Ainda me lembro Como se fosse hoje O nosso grande Passeio Longo Imagina Mas a combi Deixou a gente lá Porque a gente tinha medo De sair daqui E não conseguir chegar lá E a gente queria mostrar A reserva ecológica Então a gente chegou lá Viu a reserva E voltamos Aos trancos e barrancos Chegamos aqui Então Hoje a gente sai daqui E vai ser um segundo Então vai atendendo Vai João Pessoa Natal E sua bicicleta Tá gente Então são aqui Coisas que realmente marcaram Não vai De jeito não acabar Porque eu olho Vejo Gilson Com amigos do pedal Pois aqui Olho vejo Pepéton Com Denise Com guerreiros da paz Vejo Amâncio Com cansado Melânio Com Maré Não eram pessoas Que hoje Se eu pegar em casa O barco Que eu fotografo Que nós temos De todas as pessoas Com a gente Que hoje Estamos caminhando Então é por isso que eu digo Acho que para sempre Tá aí Acho que eu Maré vai gerar outro corpo E assim Sencidamente Então o que aí gente Então fica aqui o meu Grande abraço A todos Eu sinto É o mundo sinto Muito É o cachorro audience Obrigado Com muita Então, vamos lá e vamos lá. Vamos tomar tudo. Vamos trazer. Vamos, vamos. Vamos pegar aqui. E ela também está aqui junto, apoiando, ajudando. Porque ela é a mulher do futuro. Eu estou o homem das cavernas, tá? Então, gente, a combinação perfeita e a gente vai seguindo. Ok? Fica aqui. Meu grande abraço a todos vocês. Então, ok, gente? Fiquemos com Deus. Façamos nosso passeio. Hein? Ela é a mulher do futuro, quer falar, tá? Não, 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 não. Ele vem com isso, eu sou mulher. As portas estão perto, mas, né? Vê se um ano, a gente vai... Ele não sabe nada disso, tá sabendo agora. Mas, então, a gente vai chegar ali. Nossa, esse passeio... E a gente, vamos se reunir tal dia. Como acertar essa doença, né? Porque hoje está todo mundo... A gente já não se imagina, né? E aí tem que ser contada essa doença, mas eu sei o que significa que a gente não tem uma regularidade. Mas, uma grande saudade. Eu quero aparecer aí. E aí, oi, na jovem? Vixe, o maré é uma arma. E aí, oi, oi, oi. Ele é assim, ele é assim, ele é assim. É, é, é. É, é. É, é. É, é, é. É, 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 é! Strike. Strike, é mesmo. Bora, bora, bora! E aí, beleza? Aê, bora! Vamos deixar ali com ela. É... Eu lembro! Tão boa que tem até hoje, viu? É incrível! É incrível! É incrível! Música